Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Huck, chegando aqui pra mais um vídeo bom, pessoal, nova semana aqui no GTA V Online, nova semana que, por sinal, atrasou, mano, não sei o que aconteceu com os caras lá, que atrasou umas 5 horas aí, mano, era pra sair 5 e meia, mas tá saindo bem tarde, e olha como ficou a motinha que eu comprei na semana passada, mano, a atualização da semana passada ficou braba, hein? Bom, mas bora ver as novidades aí, se você gostar, deixa o seu like, se inscreve e bora! E o que acontece, rapaz, é que a atualização atrasou aí, mas até que tem algumas coisas bem legais, como o Triciclo Rocket, que é um veículo ruim, mas tá saindo por 555 mil, e quem gosta vai querer comprar, né, mano? A motinha Vindicator tá saindo por 378 mil, o Calvap de Dominator Asp está saindo por 931 mil, e o RC Bandita está saindo por 795 mil. Através do Prime Game temos o Casco por 238 mil, e temos o Jim KRT 3 mil por 836 mil. Já em desconto de propriedades, parece que repetiu o da semana passada, mas temos novidades aí muito boas, na verdade, rapaziada, porque além das sedes estarem em promoção, também temos os principais esquemas aqui do Motoclube em promoção, pagando em dobro aqui também, mano. Basicamente, se você entrar aqui no seu computador aqui da sua sede pra vir aqui e comprar um esquema de meta ou de coca, você vai ver que ele tá com um grande desconto aí, mano. E além disso, quando vocês forem vender esses esquemas durante essa semana, vocês vão ganhar muito dinheiro aí, porque basicamente está em dobro aí, e também se você compra suprimentos aí pros seus esquemas, ao invés de roubar, você vai pagar mais barato essa semana, porque tá com descontinho também, e isso também ajuda você no final a ganhar mais dinheiro, né, velho? E olha só o tanto de dinheiro que tá valendo aqui no meu esquema de coca, tá valendo quase 850 mil, mano, é muita grana aí, velho. E um negócio que produz em 6 horas aí, mano, aí depois você só vai ter que ir lá entregar, tal, pode ser a parte mais fácil ou a mais difícil, mas no final você vai ganhar um dinheiro muito bom, se você conseguir, né, velho? E bom, rapaziada, aqui no pódio do evento temos o cara em prévio que você tem que ficar em quinto lugar durante 4 dias aí pra ganhá-lo, e ainda bem que eu não comprei ele, mano, que eu sabia que ele ia vir de graça, velho. Aqui no casino, como vocês podem ver, temos o Nagasaki para ganhar de graça, e o desafio contra o relógio está em Los Santos, e o desafio do RC Badista está no cemitério, rapaziada. E pra quem gosta do Rabo Quente, vai ficar bem contente aí, porque o moto tá basicamente em triplo, mano. Tchau, tchau, tchau. E aí